Paulo! Tio Chico, boa noite. Quem tá falando aqui é o Paulo, sou de São Paulo, capital. Oi Paulo. Bom, Tio Chico, sobre o que tá acontecendo com a Voltz, né? A falta de transparência em vários aspectos, eu acho que não é exclusividade dela. Não. Hoje eu liguei na Royenfield pra perguntar sobre a Meteor 350, né? Tava interessado e fui informado por um vendedor que não tem moto a pronta entrega. Previsão, só pra novembro, previsão. Então, ou seja, quem já pagou a moto vai ficar a ver navios. Já está a ver navios, né? E outra coisa, vai sofrer um reajuste, tá? Vai aumentar esse valor. Provavelmente, pelo que eu entendi, vai ser através do frete. O frete aí, acho que era um frete fixo de mil reais, vai pra dois mil e quinhentos reais. Ou seja, vai ter um reajuste aí de mil e quinhentos reais. Na moto, mas só que eles vão maquiar através do frete. Então, gostaria de saber a opinião do senhor referente a isso. Acho que falta transparência não só com a Voltz, mas com outras marcas também. Porque quando você entra no site da Royenfield, está o preço de inauguração da moto aqui no Brasil, né? Dezessete mil e poucos reais. Não sofrendo... Está engessado esse valor lá. Não sofrendo esse reajuste, né? Sei lá, falta de transparência. Minha opinião. Gostaria de saber a opinião do senhor também. Uma ótima live aí. Abraço. Oi, Paulo. Um beijo. Concordo totalmente com você, tá? Concordo. A Royal está se cagando, né? Estava bem, mandou bem, vendeu tudo. E agora a gente não sabe qual é a política deles. O que eu sei... Eu confirmo o que você está dizendo. Vendeu tudo, tá, gente? Vendeu todas as Meteor. Tudo. Os caras agora estão trazendo um novo lote. Ou já trouxeram. Eu não sei como é que está o esquema disso aí. Eu sei que já vendeu tudo. Eu acho uma pena porque a Royal, ela traz pouco. Poucas motos. A gente já imaginava que viriam poucas. Pra demanda. E que bom que teve esse sucesso, né? Tem esse sucesso a Meteor. Não tem mais. Muitas concessionárias. Se tiver... Tem uma concessionária que eu não vou dizer, claro. Mas tem ainda. E parece que estão fazendo um processo de ativação. Mas está tudo vendido. Praticamente tudo vendido. E aí o que acontece? A Royal está confusa. A gente não sabe, assim como a Volts, que a gente não sabe como é que vai ser. A Royal está até pior. Porque, no caso, a gente não sabe como é que vai ser o preço. Então, Paulo, eu não posso nem dizer como é que vai ser. Mas como é que vai ser? Eles vão botar o frete de R$2.500? É um absurdo isso. Ou vão aumentar a moto? Está confuso. Eu não posso te dizer nada. Até, de fato, a Royal anunciar. Como é que vai ser? Vai aumentar a moto? Antes era R$20.000, vai ser R$21.000? E aqui era R$23.000, vai ser R$24.000? R$25.000? O que vai subir o preço? A gente já sabia. Por quê? Antes de lançar a Meteor, eu anunciei aqui, claro que se perde, porque as lives são longas, né? Mas quem me acompanha aqui sabe que eu falei que o Marcão Motovlog, ele deu uma de investigador, foi lá no site da Royal Brasil e viu um código, New Price, antes de lançar a Meteor, tinha lá, New Price. E o Marcão veio e falou pra mim, Chicão, vai aumentar. Ele printou e me mandou, ó, isso aí, ó, vai aumentar. Tá no código, fonte, já do site. Então as motos vão chegar por um preço e assim que acabar, eles vão aumentar o preço. Marcão me falou isso um mês, ou quase um mês, antes de lançar a Meteor aqui no Brasil. Marcão Motovlog. Tá aí, ó. Tá aí. Então já estava previsto isso. Já estava planejado. Agora, cabe a gente esperar pra chegar e entender qual vai ser a política da Royal. Pode ser uma política boa, de pelo menos dar a real e dizer assim, boa, nunca é bom aumentar o preço, né? Mas uma política clara de dizer assim, ó, aumentamos o preço da moto, é isso aí. Ou ficar criando essa imbecilidade de botar no frete. Que o frete nada mais é do que o engodo. Quando você vê o preço lá do frete, é o engodo, é uma mentira. Na realidade, o frete, ele já está incluso no preço da moto. Pô, pra que você vai botar a frete? É pra poder dar dinheiro pro concessionário. Então todas essas motos, você vê Suzuki, Honda, Yamaha, Royal agora, tudo quando eles botam assim, frete, é engodo. É mentira. É um engodo. É uma colhuda, como a gente fala aqui em Salvador. Mentira. Por quê? Porque o frete já está no preço da moto, pô. Você já está pagando. Aquilo ali é pra você dar dinheiro. É a gordurinha que o fabricante ou a montadora dá pro concessionário. E você paga por isso. Por exemplo, você compra uma Harley David, você não paga frete. Já está incluso no preço da moto. BMW está incluso no preço da moto. Não tem frete. Eles não botam frete por fora. Já está lá. E aí, esse negócio do frete é uma canalice. Eu acho que a Royal tem que parar com isso. Desde que lançou a Meteor, eu bati palma pra Royal. Eu disse, pô, cara. Os caras acertaram, velho. Acertaram um monte de coisa. Limitaram a moto a 120 por hora. Fizeram um preço legal. Mas, esse negócio do frete virou uma palhaçada. Por que que não coloca logo o preço da moto de 22 mil reais a mais barata? Acabou. 22 a mais barata e 25 a mais cara. Pronto. Chega de chororô. Quer quer, não quer tchau. Aí fica um rifando o preço. Aí, aqui no Nordeste, os caras cobram 1.500. Lá no Sul, cobram 1.500 de frete. Pô, bicho, vocês acabam, Royal, criando uma competição desnecessária entre os concessionários e uma briga interna, entre aspas, uma briga interna entre concessionários. E vocês acabam criando divergência entre os concessionários. E criando uma ruptura na marca. Isso não é bom. E eu sou o cara que... Eu acho a estratégia comercial da Royal, de vender a moto mais barata e ganhar mais na manutenção. Genial. Por que, tio Chico? Porque eu sou um liberal, porra. Crianças, eu disse zorra. Porque eu acho que o cara tem, pelo menos, a opção de dizer eu não quero ter a garantia. Eu vou comprar a moto mais barata e eu vou fazer a manutenção na biboca que eu quiser. Ou então em casa. Eu não quero a garantia. Eu vou correr o risco. Então você vai comprar um produto mais barato. Mas, ah, você quer ter a garantia? Então paga mais caro. Paga mais caro pra você pagar a manutenção. Eu acho isso ótimo. Poxa, queria muito que todas as marcas fizessem isso. Então eu sou a favor dessa política da Royal de você comprar mais barato a moto e você ter uma manutenção mais cara. Eu faria isso. Já disse. Os videogames fazem isso. Xbox, Playstation. Quando você compra esses bichos aí, você compra... Todos esses aparelhos são subsidiados pelas marcas. Pela Microsoft e pela Sony. É subsidiado. A Microsoft, ela perde, acho que, 100 dólares em cada Xbox. No mínimo, 100 dólares. Porque ela ganha no ecossistema. Ela ganha naquela zorra lá, que eu não sei mais. Eu tô ficando tio. João é que sabe. É, enfim, live, sei lá o que. Eu tô virando tio. Alguém me dá um videogame aí, pelo amor de Deus, que eu não tenho videogame há dois anos. João tem. Eu não sei mais jogar videogame. Pelo amor de Deus. Então eles ganham no ecossistema. Eu acho genial. E agora a Royal trouxe isso pro Brasil. É a única... A única... Vendedora de motos. Montadora. Que pratica isso. Eu acho isso massa. Mas aí a Royal sempre tem que dar uma cagadinha, né? Fazer alguma bosta. Aí agora veio com esse negócio de frete. Então eu sou contra, Paulo. Eu sou contra. Eu acho burrice. A Royal pode resolver isso. Dizendo, ó, galera. 22 mil a mais barato. É isso aí. Brasil todo, 22 pau a mais barato. 25 mil a mais cara. Pronto. Acabou. Não tem frete. Acabou a palhaçada. Pronto. Brasil inteiro. Acabou o chororô. Não é mais fácil? Agora, Paulo. Alguns concessionários, eles estão mantendo o preço pra quem já pagou, tá? Pra quem já fez a pré-compra, reservou, eles mantêm o preço. Tá? Eu soube... Eu já soube de uma pessoa que comprou uma moto e tá mantendo o preço. A concessionária mantém o preço, tá? Campinas... Eu não vou dizer Campinas, porque eu preciso ler uma mensagem que o Fernando me mandou, que eu não sei se foi isso que ele me disse. Mas alguns concessionários estão fazendo isso. Tá certo? Um beijo pra você. Tchau.